Meus senhores, boa noite a todos, muito obrigado pela presença, é um prazer estar aqui com todos vós. Peço a todos, ao olhar também para os telespectadores, que seguramente este debate vai ter momentos de alguma virilidade, mas peço a todos que, na medida do possível, não sejam ultrapassadas as marcas, até porque é o vosso Benfica que está em causa. Luís Filipe Vieira, comece por si. Antes de começar, não vem para aqui e leva a roupa suja, atenção. Eu, da minha parte, não venho aqui e leva a roupa suja para nada rigorosamente nenhum. A minha função aqui, tal como lhe disse ontem, é passar bolas, é ser uma espécie de pivô, que é isso que é um pivô. É um médio. Se fosse futebol, era assim um médio com um bom poder de passo que mete a bola mais ou menos onde quer. Luís, comece por si. O Rui Costa já lhe ligou? Não. Depois da entrevista de ontem? Não. Estava a esperar que ele lhe ligasse? Não, nem espero, nem... Se não ligar também não faz falta nenhuma, também não me ligar. Mas continua a dizer aquilo que disse ontem, continua a manter aquilo que disse ontem, que se Rui Costa lhe ligar e o convidar para um almoço, um café, um jantar, está disponível para isso? Logicamente, não tem problema nenhum. Sim, senhor. Outra coisa que ontem não abordámos e que é importante abordarmos relacionada aqui com o universo do Benfica, e ontem já não houve tempo para isso, estão neste momento em cima da mesa, ainda não sabe quando é que essa proposta vai ser apresentada, mas está neste momento em cima da mesa a possibilidade de serem aprovadas, serem discutidas pelo menos alterações estatutárias no Benfica. Há dois pontos em cima da mesa importantes, um deles é a possibilidade de existir aqui uma limitação de mandatos do Presidente, e outra a possibilidade dos órgãos sociais do Benfica passarem a ser remonderados. Há uma comissão que está a elaborar, a estudar essas possibilidades, e depois presume que existirá uma Assembleia Geral onde os benfiquistas tomarão uma posição sobre isso. O que é que acha sobre estas duas questões que estão em cima da mesa nesta possível alteração dos estatutos? Concorda com elas? Não concordo com ambas, eu vou-lhe explicar porquê. A primeira, o Benfica sempre foi um clube democrático, por isso são os benfiquistas que têm que decidir quem é que é o Presidente do Benfica. Se está lá um mandato, dois mandatos, três mandatos, quatro, cinco, seis, isso é um problema, será sempre os benfiquistas que têm que tomar a decisão. E não é numa Assembleia Geral com mil, duas mil pessoas, aliás, já agora também aqui pronunciarmos sobre isso, dizer-lhe que não estou a ver, não estou a ver, honestamente, e conhecendo o Fernando de Ciara, que é o Presidente da mesa da Assembleia, que isto seja mexido, ou seja, seja uma Assembleia que vai tomar esta decisão. Esta decisão é uma decisão muito de fundo, e para ser de fundo o Benfica, neste momento, terá que haver um referendo do Benfica para os sócios todos pronunciarem o que é que pretendem. Porque são todos, não é, dois mil ou três mil sócios que vão tomar decisões sobre duzentos mil ou trezentos mil sócios, aproximadamente. Portanto, defende que o Presidente da mesa da Assembleia Geral avance para a convocação de um referendo quando esta proposta estiver em cima da mesa para serem todos, o universo alargado de benfiquistas a decidir, não é? Eles é que têm que decidir, são os benfiquistas, aliás, o Benfica é dos benfiquistas, por isso que têm que decidir. Não é numa Assembleia Geral organizada, que se há muita gente do Benfica organizada, às vezes eu sei, e tenho a experiência disso, que se vai decidir o futuro do Benfica numa situação dessas. E mais, em dois casos, curiosamente, bastante importantes. Eu vou lhe dizer porque eu primeiro já lhe disse, porque o Benfica sempre foi um clube democrático, por isso são os sócios que têm que decidir quantos mandatos cada Presidente vai fazer, se é um, se é dois, se é três, se é quatro, se só faz meio. Sobre a remuneração dos oronciais, repare numa coisa, quem anda no mundo do futebol, cada vez mais o futebol é especializado. Ou seja, todos os clubes no mundo, cada vez mais, estão-se a profissionalizar. Todos os clubes no mundo, cada vez mais, a profissionalizar-se. Mas se estão a profissionalizar, isso implica um pagamento, não? Não, deixe-me acabar o raciocínio. O raciocínio. Nunca, nunca o Benfica poderá voltar para trás, porque foi o madurismo que levou o Benfica ao estado onde chegou. Por isso, eu aceito que o Benfica tem uma direção, e terá que ter uma direção, logicamente, que são eles que apresentam os sócios do Benfica, mas a profissionalização do Benfica nunca pode ser abandonada. Ou seja, hoje, vamos dar o exemplo desta direção do Benfica. Ou mesmo da minha também. Pouca gente estava à altura de estar à frente de um clube como o do Benfica. Porque o segredo que aqui foi, aliás, um dos momentos mais frágeis do que eu não tenho do Benfica, quando entrei, disse isso ao Manel Vilarinho. Disse logo de entrada, disse ao Manel, isto tem que ser profissionalizado, senão não faz sentido nenhum. Mas o Manel, naquela altura, pronto, não entendia bem as coisas, e o Manel não queria mexer no Benfica, tudo bem, ele é que era o Presidente, mas eu, quando assumi a liderança do Benfica, foi a primeira coisa que eu fiz, foi profissionalizar o Benfica, e cada vez mais, 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 e a especializar cada vez mais, e a dar formação, e assim sucessivamente. Por isso, sou contra a remuneração dos órgãos sociais, porque o Benfica não chama ninguém para lá, são as pessoas que vão de livre vontade. Por isso, há muita gente hoje, para ir para uma direção do Benfica, com capacidade, e estar graciosamente no Benfica. Agora, podem fiscalizar, que é outra coisa. Agora, voltar para trás o Benfica, isso acho que é para a hora de generar, e penso que isso será reprovado, se houver um referente, certeza que os sócios do Benfica devem estar satisfeitos que a profissionalização do Benfica tem. Repare só nisto. Imagino só um caso muito simples. Quando eu sou detido, imagino outro clube português qualquer, garanto que havia um problema gravíssimo, o Benfica ultrapassou esta transição, uma transição normalíssima, cumpriu com toda a gente, e isto não foi feito em nenhuma direção do Benfica. Por causa da profissionalização, da estrutura. Logicamente, foi a estrutura que teve sempre à frente do Benfica, numa situação desta. Há muita gente que contesta, contesta porquê, sabe? Porque não sabe o que é o Benfica hoje. Hoje o Benfica é uma super empresa, é uma grande empresa, tem as empresas do país, não pode ser gerido por amadores que chegam ao fim do dia lateral. Nem pode ser pessoas, que na realidade, neste momento, se calhar, o emprego da hora seria o Benfica, porque não tem emprego neste momento, não sei se está a ver. Isto tem que ser por profissionais a sério. E eu acho que o Benfica, como mágoa minha, vou lhe dizer, ainda agora sim um profissional que eu acho, e tenho a certeza absoluta, que era o homem mais inteligente que tinha no Benfica, como profissional, era o Miguel Moreira. O Benfica acho que perdeu um quadro fabuloso, mas é que era mesmo fabuloso, eu costumava dizer que era aquele que dava luta a sério, porque para ele, o sim, era difícil, era aquele que fazia puxar para a cabeça a toda a gente, por isso. E acho que o Benfica rodeou-se de quadros que basta só, em termos internacionais, saber o reconhecimento que o Benfica tem. Isso é o que basta. E faz-me confusão como é que algumas pessoas ainda contestam a profissionalização do Benfica. E eu, uma das coisas que me secou bastante quando cheguei ao Benfica, repare, eu tive duas coisas no Benfica quando cheguei que para mim foram fundamentais, detetadas logo. E disse isto ao Manel, Manel, não vamos escolher rabos de ninguém, nem nada. Eu vim aqui para resolver, não vim aqui para fazer o patado do passado. O passado para mim não vai contar. Eu vim para resolver o problema do Benfica, e é aqui que vamos resolver o problema do Benfica. Por isso, nem vale a pena estarmos a falar do passado do Benfica, porque o passado já foi passado, e o passado foi as consequências que estão aqui à vista de toda a gente. Por isso, deixei-se para trás e acabou. E foi quando eu falei da auditoria do Benfica e falei da profissionalização do Benfica. A profissionalização, a auditoria fez, a profissionalização depois não chegou-se a fazer, porque não interessa agora de estarem aqui, mas o Manel nisso não estava. Ah, somos dirigentes, nós é que fomos eleitos, nós é que temos que mandar. É pá, deu-no que deu-no também. Há aqui uma ressalva que eu tenho que fazer em relação também à nossa conversa de ontem. Quando me estava a dizer que ofereceu almoço aos elementos que participaram nas buscas, eu usei a palavra inspectores. Isso criou um surdo enorme, porque inspectores, as pessoas associaram logo. E desmentiram-me a mim, que é a pessoa que não abria logo. Da polícia judiciária, sendo que nós nem sequer falámos na palavra polícia judiciária. Mas isso gerou aqui uma grande confusão, particularmente nas redes sociais. A PJ hoje já teve que fazer aqui um desmentido. Portanto, para que não reste a mínima dúvida, quem participou nas buscas à casa de Luís Filipe Vieira foram elementos agentes da autoridade tributária, não elementos da polícia judiciária. Eu ontem referi a palavra inspectores por uma falha da minha inteira responsabilidade e a questão está esclarecida. O meu amigo ofereceu almoço a elementos da autoridade tributária, que só depois do almoço é que o avisaram que ia ser detido. Diamantino, boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigado pela presença. Deixa-me virar aqui para ti. Em relação a esta questão, particularmente dos estatutos, como benfiquista, tens alguma... És contra ou a favor destas duas questões? Da alimentação dos mandatos ou da remuneração dos órgãos sociais? Olha, antes de mais, boa noite a todos e dizer que é um gosto rever o Presidente Luís Filipe Vieira pessoalmente e em tom de brincadeira também dizer ele que não se acostuma muito a vir aqui que é para não pregar o nosso emprego, senão... Qualquer dia não temos emprego aqui. Tirando isto... Há espaço para tudo. Diria eu. Há espaço para tudo. Já não passa tudo. Mas esta minha declaração só me responsabiliza a mim. Nunca foi um assunto que eu me debrucei muito. Os problemas do Benfica para mim... A minha vida foi sempre para o futebol. É claro que vez em quando olho para aquilo, para a vida do Benfica. Extra, futebol. Mas normalmente cinge-me àquilo que sei fazer, àquilo que mais ou menos julgo saber dizer, que é em relação aos problemas do futebol. Mas esse fato em concreto é tão simples que eu poderei dizer alguma coisa sobre isso. A mim não me causa... Não me causa comissão nenhum. Quem ganha as eleições mantém-se no cargo. Até os sócios crerem porque ao fim e ao cabo são os sócios que decidem. E portanto, sendo os sócios a decidir, se é duas, se é três, se é quatro, se é cinco, se é seis mandatos, por mim tudo bem. Desde que esses mandatos correspondam depois às expectativas dos associados, dos sócios. E que não se faça, muitas vezes, pode haver essa tendência de as pessoas aparecerem, ou por outro, estarem muitos anos ligados ao clube com os presidentes, com os presidentes, e depois julgarem com o clube, isso aí sou contra absolutamente. Agora, que as pessoas devem estar, se forem votadas para isso, não vejo mal nenhum. Sim, senhor. Diamantino, conheces muito bem, presumo, Luís Filipe Vieira, também Rui Costa. A bem do Benfica, Luís Filipe Vieira e Rui Costa deviam deixar de estar de Costa devolvendo. Isso era uma pergunta que devia-te fazer, devia-te fazer ao Rui Costa. Eu acho que a bem do Benfica, todos os benfiquistas devem estar unidos. É aquilo que eu acho que deve acontecer. Coisa que não se passa, como é natural, é natural e é visível. Daí, se calhar, o Estado, principalmente em termos de resultados desportivos, que o Benfica, infelizmente, não tem tido. Porque estas coisas são todas assim. Quando dizemos que a força de uma equipa é equipa, não é um jogador ou dois jogadores, é equipa, a força do clube vê-se também pela união dos sócios do clube em redor daqueles que eles acham que são os melhores para gerir o clube. E, portanto, acho um desperdício de tempo, embora reconheça as razões de qualquer pessoa em não ter a mesma opinião, mas acho que essa opinião deve sempre convergir a favor do Benfica e não pessoalmente. E, portanto, tudo o que seja a favor de convergir as ideias a favor do Benfica, eu estou sempre de acordo. Mesmo que as pessoas tenham opiniões muito dispares e muito diferentes. tudo o que saia daí não acho bem, porque é sempre o clube que vai se falar com isso. Agora vou voltar aqui a palavra a Luís Filipe. Deixa eu só retificar aqui uma coisa que é importante. Eu entendo isso ali uma coisa que quando se há muito tempo dos presidentes podem pensar que o clube é ele. Os presidentes são eleitos pelos sócios, por isso esteve lá. Se eu pessoalmente tive lá cinco ou seis mandatos, foram os sócios que ilusiram, não fui eu que obrigatoriamente estive lá porque isso me apeteceu. Eu ou outro qualquer que seja assim. também ressalvar aqui uma coisa que é o seguinte e que deixemos bem claro. Eu disse-lhe qual é as divergências que tive com o Rui Costa. Claras. Isso, cada um, quem não é filho, como é que se diz? Quem não é filho hoje. Quem não sente não é filho hoje. E acho que o discurso que o Rui Costa fez de entrada, tanto eu detido, foi muito incorreto. Por isso já lhe disse e para mim assumo isso. Se tivesse tido um telefonema do Rui Costa a pedir-me desculpa porque o que fez? Porque o Rui Costa sabe o que é que o trabalho para o Benfica, sabe qual é o meu feitigo e não te vou esconder que tive pegas com o Rui em termos profissionais, ok? Mas sei que lave nisto porque eu sei o que é que sou e como é que sou em termos de liderança. Sei, ele sabe, também me conhece perfeitamente, não é qualquer coisa que ele dizia que as pilhas do Vieira nunca acabam. Por isso, eu estava em permanente sempre em cima de trabalho e estava sempre em cima do acontecimento. por isso. Agora, nunca fui inimigo do Rui Costa, nunca, ele sabe que eu nunca fui inimigo dele, pelo contrário. Mas acha que o Rui Costa é seu inimigo agora? Não, não, não sei se é meu inimigo ou não. Quando eu lhe dizer é de pôr o meu pessoal. Isso é uma pergunta que lhe tenho que fazer a ele, não é a mim. Eu posso-lhe perguntar se acha que ele é seu inimigo. Eu já lhe disse onde é que foi a minha grande divergência com o Rui Costa e até lá nunca recebeu um telefone dele. E acha que ele tem que lhe pedir desculpa? Acho que sim. Acho que sim. Porque eu sei que não foi ele que fez aquele documento. Mas eu, se fosse o contrário, eu recusava-me a lê-lo. Compreende? Porque tinha, eu tinha sido companheiro dele, sabia as virtudes dele e eu, de certeza, que se me pusessem aquele documento à minha frente para ler, eu não o lia. Dizia, não admito isto. Eu não vou ler. Não vou ter aí uma pessoa que estiver ao lado dela este tempo todo e conheça-o perfeitamente como é que ele trabalha. Está a perceber? Não tem nada, não há mais nada se ele vai contratar, se é isto, se é aquilo. Se não tem nada que me entenda nisso. Se a minha opinião é uma opinião que é um treinador português, é uma opinião que é um treinador português, mas ele tem todo o direito de fazer o que quiser. Nesse aspecto. Pedro. Mas isto fica bem claro que as pessoas às vezes fazem uma confusão muito grande. Pedro, Rui Costa deve um pedido de desculpas ao Luís Filipe Vieira. Bom, deixo-me só aqui saudar todos os presentes, o Diamantino, o João Malheiro e o Presidente Luís Filipe Vieira. Permite-me, se a tratá-lo do Luís Filipe Vieira e sobretudo agradecer-lhe pela obra feita. Parece que neste momento há um enorme esquecimento o estádio, o centro dos estágios, a academia, o Seixal, como nós dizemos carinhosamente e que é neste momento o cartão de visita dos povos de Benfica em todo o mundo e eu tenho exemplos disso. Mas parece-lhe que há um enorme esquecimento de quem? Dos benfiquistas? Não, parece que o Luís Filipe Vieira de repente há aqui uns sinais. Ó João, a obra está à vista. Luís Filipe Vieira, não é por ele estar aqui, foi acusado muito de pensar no botão. Botão, só pensava no botão e esqueceu-se da vertente desportiva, o que não é verdade. É verdade isto que eu vou dizer nunca. Um Presidente ganhou tanto na história do Sportivo e do Benfica títulos e estamos a falar apenas de futebol porque se vamos falar das modalidades e o ecletismo é arrasador. Desse ponto de vista o Benfica é um exemplo. E ó João, não digo isto com arrogância nem com soberanceria. Eu acho que nós devemos copiar quem faz bem. Acho que o Benfica neste momento faz muito bem mas o Benfica não está sozinho e quem nos dera e eu tenho muito orgulho nisso e se ver eu sei que o João não tem tempo mas quem hoje vê a BTV percebe que os espaços noticiosos são cheios e carregados de equipas quer masculinas quer femininas. O Benfica fez uma aposta é uma aposta de fundo e eu gostava que todos os clubes portugueses tivessem esta política com todo o respeito mas em relação à questão que o João pôs aqui que é a primeira questão que é muito interessante a questão da profissionalização é absolutamente verdade o ministro Felipe Vieira poderá falar nisso sem entender ele sabe bem como encontrou o Benfica sabe bem como encontrou o Benfica não vale a pena estamos aqui a escamotear e para mim o Pedro está de acordo com não, não para mim a questão do estádio é a questão vital porque nós sabemos que foi perfeitamente a construção do estádio que levou os benficistas a acreditarem neste momento nós estávamos a partilhar um estádio com o Sporting se fosse era a decisão que tinha sido tomada o Luís Felipe Vieira está aqui sabe o que é que aconteceu e portanto desse ponto de vista agora em relação Luís Felipe Vieira e Rui Costa ó João eu aí tenho alguma tenho algum privilégio Luís Felipe Vieira e Rui Costa nunca esconderam que têm divergências e sempre as assumiram em público quer Rui Costa em entrevistas quer Rui Costa em conversas que eu sempre ouvi porque Rui Costa tem uma visão e Luís Felipe Vieira tem outra visão é normal são gerações diferentes sentirão o clube de maneira diferente não há aqui não estamos a medir quem é mais benfica isto não é nada disso estou a dizer tem visões diferentes Luís Felipe Vieira tem uma visão mais empresarial o que é normal a sua vida empresarial levou a isso Rui Costa tem uma visão mais na vertente desportiva o que é perfeitamente normal e eu acho bem que dois protagonistas assumam por vezes não convergiram mas no essencial eu tenho a certeza que Luís Felipe Vieira e Rui Costa no essencial estão de acordo e já agora aproveitando aqui a presença de uma grande figura do Sporting o Diamantino o Diamantino podia perfeitamente intermediar eu acho que Luís Felipe Vieira e Rui Costa têm que sentar à mesa e conversar sabe porquê João? porque o mais importante é o suporte de Luís Boa e Benfica e eu tenho a certeza que Luís Felipe Vieira e Rui Costa pensam apenas no Benfica mas uma resposta de sim ou não Rui Costa devia pedir desculpa a Luís Felipe Vieira eu não me lembro de alguém ser detido para interrogatório desta maneira e não estamos a falar apenas do Presidente do Benfica estamos a falar de um grande empresário deste país que tem sido muito desrespeitado que é o Sr. José António Santos e estamos a falar de outro empresário um jovem empresário Tiago Vieira que eu conheço e estamos a falar de um advogado um jurista e um agente que é o Dr. Bruno Macedo portanto isto não pode valer tudo tem que haver regras e obviamente já muitas personalidades se pronunciaram esta detenção para interrogatório é algo inexplicável e Luís Felipe Vieira João se me permitir disse aqui ontem uma frase que me perturbou imenso confesso a frase do troféu de caça e ao João é uma frase muito grave porque isto mexe com o sistema judicial português e quando um cidadão deste país neste caso nesta circunstância presidente do maior clube português que é o meu entendimento sente que foi um troféu de caça João eu acho que a justiça portuguesa tem que se interrogar o que é que se passa isto não é normal sim senhor Fico não me deste uma resposta sobre de sim ou não mas posso presumir que Luís Costa deve pedir desculpa não, não, não vamos a ver temos que ser absolutamente honestos Luís Costa na primeira entrevista que dá retifica e diz eu se tivesse se pudesse estava com o Luís Felipe Vieira dava-lhe um abraço a entrevista à TVI isso é uma espécie de um pedido desculpa não, eu acho que o Luís Costa é apanhado naquele turbilhão em que não se percebe o que é que vai acontecer eu tenho a certeza que se fosse ao contrário o Luís Costa também estaria no meu lado com o Luís Felipe Vieira se o Luís Costa tivesse sido tido e o Luís Felipe Vieira não tivesse dado uma palavra a Luís Costa portanto desse ponto de vista eu creio que o Luís Costa admite perfeitamente que isso foi um erro que cometeu e admite perfeitamente não foi ele que fez o documento pronto mas isso é outra questão eu não fazia isso mas quem é que foi Luís então diga lá quem é que foi já passou foi o quê? foi a comunicação do Benfica? não o departamento de comunicação do Benfica? não, foi um ex-dirigente do Benfica não vale a pena um ex-dirigente do Benfica? não vale a pena isso já passou já passou isso é um problema agora mas quem é? José Eduardo Muniz? não sei não interessa para mim já não me interessa o que eu volto a lhe dizer sabe mas não quer dizer não quer dizer a única coisa que posso lhe dizer é que eu se estivesse no lugar do Luís Costa recusava-me a ler aquele documento recusava-me pura e simplesmente ou então colocava o seu nome ou colocava-me o nome logicamente dizia não, eu dizia se fosse o contrário o Rui dizia não, desculpa não, quero aqui o nome dele sim senhor João Mulher boa noite boa noite meu querido ontem o Luís Filipe Vieira fez aqui declarações acusações de certa forma que te envolvem não é? a propósito do do Azebio seguramente que vais reagir a isso mas antes disso deixe-me só colocar-te uma questão João a detenção de Luís Filipe Vieira foi um ataque ao benficano bom mais uma vez boa noite sobretudo a quem nos segue nesta altura e particularmente aos aos benficistas e muitos muitos não desculpar-me às mas eu começava pela primeira parte eu ontem ouvi da da boca de Luís Filipe Vieira uma série uma série de considerações e o comentário que faço é que a lama não sujou o alvo que visava antes a mão que a atirou e para que as coisas fiquem claras e até por respeito à memória do Eusébio eu preferia não abordar aqui esta questão até por uma razão adicional que eu aproveito para comunicar aqui olhos nos olhos a Luís Filipe Vieira eu vou mover um processo crime por difamação a Luís Filipe Vieira e portanto por causa das declarações justamente e portanto esse assunto está neste momento na minha opinião encerrado a menos que seja de alguma maneira obrigado a dizer alguma coisa relativamente à questão que tu colocas se a detenção de Luís Filipe Vieira foi um ataque ao Benfica eu diria sempre o seguinte a detenção de qualquer dirigente do Benfica e particularmente do presidente é um motivo de insatisfação profunda de todo o universo benficista só pode eu quero aqui até dar um exemplo e eu trabalhei com Luís Filipe Vieira um ano e meio ou dois anos no Benfica eu não sei se Luís Filipe Vieira estava lá na altura penso que ainda não tinha chegado eu recordo-me de estar em estágio no hotel da Costa da Caprica com a equipa e receber um telefonema do presidente Manuel Vilarinho dizendo-me João temos que agir porque acaba de ser detido Vale Azevedo ora Manuel Vilarinho se ele nos estiver a ver não vai levar a mal que diga isto disse-me o seguinte João tu nem imaginas eu nós que tanto combatemos Vale Azevedo eu nesta altura eu não sei o que dizer mas estou chocado quer dizer estou magoado porque era um presidente do Benfica não há comparação possível com Luís Filipe Vieira como é evidente mas isso afigura-se perfeitamente claro agora é óbvio que foi um golpe terrível para o Benfica um dano reputacional enorme e já agora eu fiz oposição a Luís Filipe Vieira a bem do Benfica é o meu ponto de vista educadamente nestes nestes últimos tempos e depois posso aprofundar a questão se necessário mas devo dizer duas coisas já agora uma estou de acordo completamente com o Pedro Guerra em relação a detenção não faz nenhum sentido não havia perigo de fuga desde logo naturalmente que estava aqui quer dizer Luís Filipe Vieira não ia abandonar independentemente daquilo que Benficistas ou no caso o Vertente eu próprio possa pensar de Luís Filipe Vieira há uma coisa que eu tenho certeza que não ia fugir isso eu disse-o eu disse-o aqui e disse-o mais Luís Filipe Vieira falou há pouco em Rui Costa que deveria eu acho que está a menorizar ou menorizou um tanto Rui Costa dizendo ou chamando-lhe quase pé de microfone quer dizer alguém escreveu o texto pega lá e lê foi o que eu inferi agora eu disse Luís Filipe Vieira desculpa só uma coisa eu disse eu não menorizei o Rui Costa porque se fosse o Rui Costa a fazer aquele texto desculpa lá quando tu dizes sim que alguém ainda deu o texto para escrever ou para ler e que ele não devia ler aquele texto a quem assumiu a presidência e a tua substituição eu pergunto eu pergunto se estás ou não a menorizá-lo oh João eu conheço o Benfica com as minhas mãos quantos textos fizeram-me à minha frente para eu ler quantos quantos avalizados por ti quantos sim avalizados avalizados por ti com certeza até eu escrevi textos para ti até eu estou a defender sim até estou a defender o Rui Costa até estou a defender o Rui Costa porque o que eu estou a dizer é que aquele texto o Rui Costa era incapaz de o fazer compreendes? sim mas a forma como tu disseste não, não eu fui muito claro não vamos abrir deveria pelo menos fazer uma emenda não é meter o seu nome não é já fica oh Luís não vamos abrir problema que recorça disso mas completa o teu raciocínio não diz a seguinte eu disse aqui naturalmente que o Luís Filipe não ouviu porque estava detido provavelmente o dia mantinou o Pedro Guerra ouviram eu disse que achava inadmissível que não houvesse pelo menos uma referência à presunção de inocência relativamente ao Luís Filipe Vieira no primeiro documento do Bifica eu disse aqui independentemente das minhas posições e portanto não sei se o Luís Filipe Vieira soube disto ou alguém lhe disse mas eu disse aqui portanto estou perfeitamente à vontade relativamente a essa a essa matéria as outras questões são outras questões e se calhar vamos abordar aqui uma série delas mas isto que fica absolutamente claro portanto contra a detenção acho uma precipitação das autoridades e naturalmente magoou as pessoas que estiveram que estiveram detidas porque não havia repito qualquer perigo de fuga entre outras condições que são requisitos mas desde logo esse que é o mais importante não havia não acredito que Luís Filipe Vieira fugisse de Portugal e portanto não desce a cara relativamente ao que era que fosse agora se me permite só ir atrás relativamente à matéria estatutária eu ouvi Luís Filipe Vieira dizer bem não é numa assembleia geral portanto uma assembleia magna em que todos os todos estão convocados que se pode proceder a uma revisão estatutária com implicações na vida do clube eu dou de barato se é na assembleia geral se é num referendo se é enfim escolha-se a modalidade agora quero recordar que a última revisão estatutária que acentuou o caráter antidemocrático do Benfica profundamente antidemocrático foi feito no teu consulado Luís Filipe numa assembleia geral em que eu suponho que não estavam mais de 100 pessoas e portanto é bom recordar essa alteração foi a questão de um candidato a presidente do Benfica só poder ser candidato ao fim de muitos anos como sócio eu tenho 50 eu tenho 50 votos eu tenho 50 votos creio que o Diamantino tem não sei se o Pedro é sócio que se tem também Luís Filipe Vieira presume que também aqui estão de 100 50 votos quer dizer eu acho que é uma injustiça cada um de nós valer tanto quanto 50 sócios do Benfica eu admito que se premeia a antiguidade mas não desta forma mas isto é válido quer o candidato seja Vieira quer seja Rui Costa quer seja Vilarinho quer seja não importa deixa-me só uma coisa é que o Benfica vinha de um processo de Vale-Azevedo muito duro essa alteração estatutária não é a alteração estatutária exatamente claro e o clube tem que se defender o clube tem que se blindar oh João mas na altura desta alteração posso estar enganado também se estiver enganado vou-me corrigir já os quatro foi dito que isso foi uma alteração para impedir uma eventual candidatura de José Eduardo Menis se não me falha uma alteração feita aqui pelo Luís para impedir que José Eduardo Menis se candidatasse mas Luís deixa-me só dizer uma coisa quer reagir a esta questão do João a ter aqui anunciado que lhe vai avançar com os processos contra a situação vou reagir e vou dar um conselho ao João então faz-me que é para falar olhos nos olhos olhos nos olhos vai-se ter que a dona Flora não vais por aí pois desculpa não 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 quero falar sério não metas outras pessoas não não metas as pessoas que estão não metas eu estive calado a ouvir neste caso vais falar que a dona Flora vais falar que a dona Flora nós em tribunal vamos nos ouvir isso opa escuta se queres ouvir não vem aqui para discutir não vem de lavar roupa suja não vem de lavar roupa suja eu vou-te mover um processo eu fico muito grato com esse processo certo? e portanto prepara-te para isso prepare-me nada vais ter que a dona Flora vamos mudar de assunto deixa a dona Flora não vais mudar de assunto não olhos nos olhos eu vou-te dizer olhos nos olhos eu vou-te dizer não venho para aqui lavar roupa suja vais falar que a dona Flora o que tu estás a fazer? ela vai-te falar vai-te dizer o que disse a mim desculpa vai-te dizer o que disse a mim e se tu tiveste decência vai pedir desculpa por tudo o que fizeste ao Eusébio está bem? e ficamos acabou para mim e metes o processo que quiseres conversando sobre o Eusébio não falo mais eu não tenho duas caras conversando sobre o Eusébio não falo mais sim senhor qual é que era o outro tema que estava a falar antes da questão aqui do Eusébio que agora perdi-me confesso não perdi-me agora qual é? da questão de ter tomado uma atitude antidemocrática no seu consulado a tal atitude que era para impedir o João tem uma coisa sabe qual é o problema do João? uma eventual candidatura de... o problema do João é que se conhece como é que as pessoas as fazem eu posso lhe dizer sobre minha palavra de honra e o Vilarinho é testemunha disso não estive envolvido em nada daquela comissão nem quis saber nada daquilo ok? o que eu disse o que eu disse claramente numa Assembleia Geral face ao que se passou no Benfica que o Benfica tinha que acautelar o futuro daquilo que queria ser o Benfica e disse claramente para o Benfica e os benfiquistas vão se projetar para um futuro altamente risonho e ninguém poderá novamente ter ou ter oportunidade com 30 anos de ser presidente do Benfica nesse caso tem que ser pessoas experientes e pessoas que saibam que responsáveis para onde é que vêm e foi isso que se defendeu pronto aliás o problema disto que eu sabia que ia se levantar novamente esta situação o problema que situação que situação Luís? olha só toda a gente isto do Benfica hoje está acima o Benfica está acima toda a gente diz que é anti-democrática mas o Benfica atingiu um plano de tal ordem que não pode ser gerido de qualquer maneira nem pode ser gerido emocionalmente como por saber? não pode senão aquilo arrasa o Benfica completamente tem que ser gerido de uma forma empresarial e racional quando eu tenho uma pena do OPA não ter sido feita independentemente financeiramente ter sido muito importante para o Benfica tenho uma pena terrível de não ter sido feita porque este caso nunca mais se punham porque era o modelo do Air Munique nunca mais se punham porque aqueles quatro poderosos que estão ali não deixavam que o Benfica alguma vez alguma vez fosse possível a gestão do Benfica voltar para trás quer que fosse compreende? por isso isto hoje o Benfica já não é um clube de bairro é uma grande empresa tem muitos empregados tem responsabilidades sociais e não pode-se pôr em causa só porque as pessoas reagem numa assembleia dois mil pessoas é que vão tomar uma posição do que é que se passa no Benfica e para o futuro do Benfica naquele caso foram cem com amarelo nos entras como foi o estádio o estádio foi aprovado com quatrocentas ou quinhentas pessoas ou seiscentas pessoas então não foi na assembleia eu estive lá estávamos sentados lá do lado então onde é que foi? estavam centenas e centenas de pessoas quando o estádio foi aprovado por favor a sala literalmente repelenta por favor uma das maiores mobilizações de sempre francamente eu sei o que é que trabalha para isso porque o Benfica não queria fazer o estádio então dizer-lhe o que? que pá não é bem assim no meu sentido no meu sentimento disso ou se tu és uma coisa e o Benfica é outra que é uma coisa que eu também não entendo como é que tu estás a dizer? já lá irei mas o que é o Benfica? o Benfica não sou eu, o Benfica não, o que é que estás a dizer? eu fiz o estádio e o Benfica não queria eu fiz o estádio mas há algumas entidades aqui mas tu não estavas no Benfica? após após o Benfica a direção do Benfica a direção do Benfica desculpe eu tenho uma memória privilegiada aquilo que não tens a uma sexta-feira a sexta-feira numa sexta-feira foi reprovado fazer o estádio da luz o Mário Dias mete o papel os projetos oh João tu não sabes metade da conversa tu diz aqui que acompanhavas mas não acompanhavas nada meteu aqui meteu os documentos dentro do 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 carro e eu disse ao Mário calma vamos falar nisto eu fui um de mim desculpe eu desculpe a minha ignorância o Mário Dias vice-presidente vice-presidente esse é o homem do estádio ok o Mário Dias sem dúvida o Mário Dias eu tive uma reunião num almoço que tive eu mais o mais o seara houve um momento que o estádio foi chumbado pois é mas chumbado que eu vou lhe dizer como que é claro como e o Mário Dias que estava a guardar a papelada o projeto não sei se acabar o raciocínio não sei se o Mário Dias só havia dois vice-presidentes que iriam o estádio assim como o estou a dizer eu cheguei eu cheguei estava lá fui e fizemos contas naquilo o dia todo no Barbas no Barbas almoçar aquilo foi um almoço sentará de sair lá uma da manhã e disse assim ao Mário Dias o Mário Dias vamos fazer o estádio o número de policiário que a guardou tinha apresentado isso tudo numa segunda-feira de manhã marcámos uma reunião às nove e meia da manhã com o presidente da Câmara de Lisboa doutor João Soares e eu cheguei lá mais o Mário Dias e dissemos oh presidente o Benfica vai fazer o estádio e ele disse começou a se rir como é que o Benfica vai fazer o estádio se tenho aqui uma carta a dizer que não se vai fazer o estádio essa carta estava assinada por quem? não era por mim eu não era presidente ninguém eu disse desculpe se está assinada por alguém do Benfica não tem problema nenhum que horas é que nos pode receber? aqui à tarde às cinco da tarde fui para a rua Castilho mais um Mário Dias a casa do Sr. Vilerinho e disse Manel às cinco horas temos que estar na Câmara temos que fazer o estádio mesmo mas onde é que é o dinheiro Manel? a responsabilidade não te preocupes vamos fazer o estádio isto é assim tal e qual como estou-lhe a dizer compreendo? não é como o João está a contar o João não sabe a história do estádio da Luz está a perceber? sabe se calhar o filho do Mário Dias mais do que ele compreende? claro que sim era vice-presidente não, o filho do Mário Dias se calhar sabe que assistia a muitas conversas por isso aquilo que está ali está a perceber? foi graças a uma intervenção que houve ouça e depois quando as pessoas falam de mim não, eu só dei a cara porque os Benfica se escolheram que fosse eu compreendo? não há nada do que isso porque a obra é do Benfica e dos Benfica eu nunca disse que a obra é minha que eu fiz isto ontem a nossa entrevista foi vista por um milhão de pessoas aproximadamente mais coisa menos coisa recebeu muitas mensagens recebi bastantes e algumas incentivaram avançar para a presidência já disse vamos ser claros claramente isto não vale a pena estar aqui a rodear ninguém e dizer que é mentira todos os dias fala-se da mesma maneira para mim na rua tem gente que anda comigo que sabe perfeitamente o que é e a resposta é sempre a mesmo o Benfica para mim acabou a minha posição está clara eu dei 20 anos ao Benfica de trabalho meus e as pessoas não se podem esquecer só nos dois últimos anos é que eu tive férias as pessoas estão lá todas testemunhas não sou eu que digo estão lá todas testemunhas por isso eu dei trabalho muito muito ao Benfica dei muito trabalho na minha cabeça ao Benfica e a obra está aí à vista está à vista não fui o que fiz sozinho mas quem liderou o processo todo fui eu todo mesmo no tempo do Dr. Manuel Velarinho quem liderou o processo era eu vamos ser claros nisto por quem foi chamar eu nunca ia no Benfica de paraquedas quem foi pedi ajuda foi o Manuel Velarinho não fui eu compreendo? não fui eu e eu quando vim para cá disse ao Manuel Manuel eu venho para resolver mas ninguém vai passar por cima de mim é pá fica descansado quem vai mandar isto? e isso é uma história engraçada que eu acho que vai fazer parte do livro que dois camaradas meus estão a escrever consigo vamos falar aqui um bocadinho de futebol ontem o Luís Filipe Vieira disse que respeitando a posição do Rui Costa respeitando essa posição não avançaria para a contratação de um treinador estrangeiro independentemente da nacionalidade o Benfica pode correr algum risco por ir buscar um treinador estrangeiro que não conhece tão bem como um treinador português de topo o futebol português eu antes de mais queria dizer que a conversa estava boa mas não é aquilo que a gente quer ou que nós queremos que os benficastres querem o que é que querem os benficaistas? a obra do Luís Filipe Vieira não é do Luís Filipe Vieira é do Benfica do Benfica pronto está bem mas com você mas é sua é sua no sentido em que foi você o Presidente mas espera mas não quer ir lá para que é se foi os benficistas que vieram mas agora não interrompa agora o Diamantino a sua obra é uma obra que é reconhecida julgo eu a não ser que haja algum ia dizer atrasado mental mas não algum mente capte que não reconheça sim mas é unânime quase unânime não há ninguém portanto é escusado estarmos a falar mais nisso porque não há ninguém que eu ouça os que estão contra os que estão a favor mas então o que é que tu achas que é importante falar o que é que tu achas que é importante falar o que é que me está aqui a escapar não, não eu estava a dizer que hoje estragaram-me o convívio que iria ter que faz hoje 35 anos de uma final da Taça de Portugal em que o Benfica ganhou 2 a 1 ao Sporting e havia um jantar de amigos de aí jogadores que íamos comemorar poucos mas íamos comemorar essa data marcaste os 2 golos não queria ser eu a dizer eu disse primeiro 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 como é que o João sabe isso? como é que o João sabe isso? vamos ver o replay não é? não é noite estou aqui com todo o gosto mas estava melhor de certeza absoluta mas já que estou aqui recebi muitas mensagens de amigos que vou falando em alguns grupos que tenho mas tens aí perguntas benfiquistas? tinha lança perguntas lança perguntas não era isso mesmo estou a começar a gostar é verdade obrigado obrigado que me estás a dar aqui nesta não porque eu julguei porque já uma vez noutra estação de televisão tivemos também num programa onde era para nós os comentadores fazermos as perguntas agora é que tu estavas aí tão bem desculpa não é só para dizer é que depois estive a tarde toda a preparar as perguntas que deveria fazer que eu acho que deveria fazer que é aquilo que os sócios querem ouvir que é aquilo que eu tenho alguma curiosidade também em ouvir e estava a ver que passava o tempo todo e estragavam o trabalho da tarde que eu tive Diamantino vais fazer essa pergunta e vais assumir esse papel como pivô se bem que a título excepcional eu deixo de fazer isso sem gravata a título excepcional mas vai fazer isso a seguir a uma curtíssima pausa que nós vamos fazer neste momento depois não perca a estreia absoluta de Diamantino no papel de entrevistador é rigorosamente a não perder até já Luís Filipe Vieira está esta noite na CMTV tal como prometeu ontem depois de eu ter lançado o desafio Luís mais uma vez boa noite boa noite também ao Pedro Guerra ao Diamantino ao João Malheiro é um prazer enorme estar aqui com todos vós Diamantino vais estrear agora como uma espécie de pivô porque tens perguntas para fazer de benfiquistas Luís Filipe Vieira força não julguei que sem querer fugir ao alinhamento julguei que se pudesse fazer algumas perguntas está um espaço de verdade força força estás à vontade acho que é mais interessante é muito mais interessante na minha na minha opinião é muito mais interessante esclarecermos algum ou por outra ouvirmos da boca de Luís Filipe Vieira algumas situações que a mim causaram espanto por um lado outras situações que nos ajudam que contribuem para nos ajudar a perceber o que é que aconteceu nestes últimos tempos e é o socorrismo dos nossos programas aqui socorrismo de algumas notícias fomos dando também no Record e no Correio da Manhã mas também houve benfiquistas que pediram para fazer essa pergunta e não socorrimos sim alguns amigos também e socorrimos também de artigos que foram escritos durante estes dias de alguns amigos um deles sim estou bem documentado um deles e uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Luís Filipe Vieira foi de um artigo que saiu num jornal desportivo de sábado ou domingo salvo erro deste sábado que é uma pergunta que eu também gostaria de fazer foi feita por esse por esse essa pessoa que escreve nesse jornal artigos ao final da semana que é o Jaime Cancela de Abreu uma pergunta que eu também gostaria de fazer que era e para não errar muito sobre a pergunta perguntava a ele e eu faço dele as minhas palavras que é sabendo que todos cometemos erros quais é os que reconhece que levar o Benfica nas últimas cinco épocas a ganhar só um campeonato e nas últimas três épocas não ganhar nenhum é boa pergunta Luís é boa pergunta é uma boa pergunta é boa pergunta é boa pergunta não foi por falta de trabalho toda a gente eu acho que sempre no futebol no futebol ganha-se e perde-se e empata-se acho que o Benfica teve uma gemonia no futebol português durante uns anos toda a gente que andou no futebol e principalmente eles devem saber isso quando nós começamos a mexer numa equipa e a mexer a série numa equipa tem tem algumas profundas consequências basta ver a equipa que foi tetra campeã quantos é que depois começaram a sair a sair e outros entraram mas a pergunta é clara é evidente é esta o Benfica não conseguiu lá chegar não ganhou mas andou-lhe está para ganhar quer dizer o Benfica trabalhou os profissionais do Benfica continuaram a ser os mesmos trabalharam arduamente para isso ser possível suceder não sucedeu paciência não é por falta de trabalho que existisse e das pessoas todas que trabalhavam lá em conjunto a grande maioria foram sempre as mesmas pessoas por isso só o que mudava praticamente não consegue identificar nenhum erro que eu acho que era essa a pergunta do Diamantino não aconteceu não aconteceu houve trabalho não houve não se conseguiu alcançar o objeto trabalho houve certeza absoluta trabalho houve certeza absoluta e paixão houve certeza absoluta rigor houve certeza absoluta também eu estou eu acho daquilo que eu me lembro porque afestei-me mesmo honestamente o futebol praticamente nem jornal mas vou-lhe dizer que o caso do primeiro o primeiro ano do Jesus não tenho dúvidas nenhuma que nós perdemos o campeonato ou quer dizer que não havia hipótese de ganhar porque nós o Covid não serviu desculpa para ninguém existiu mesmo uma situação gravíssima dentro do Benfica e eu desnomei porque havia jogadores que diziam que estavam recuperados eles coitados eles não conseguiam correr tão pouco por acaso ainda que há dias Messi numa entrevista disse isso as pessoas falavam 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 o que é certo é que se deu lembro-me também do campeonato que estávamos a fazer com o Brunelage uma primeira volta que só tínhamos perdido no jogo com o Porto ninguém levava a supor o que é que ia suceder na segunda volta o que é certo é que surgiu eu nunca joguei futebol mas não foi por falta de disciplina não foi por falta de profissionalismo das pessoas mas o que é que sucedeu é que sucedeu e isso aí compete o Benfica tinha uma boa equipa tinha uma boa equipa e tudo levava a querer que o Benfica ia ganhar esse campeonato qualquer Benfica por isso é que foi uma grande ilusão passado este tempo acha que devia ter segurado Bruno Lás mais há algum tempo? hoje se perguntar para mim o Benfica é complicado porquê? vou-lhe explicar que é uma coisa terrível porque os Benficas não sabem esperar porque o Benfica com o Seixal se soubesse esperar se soubesse esperar o Benfica constitui uma equipa fabulosa maioritariamente com jovens da formação repare e esperar é quanto tempo? esperar 3 anos 4 anos o Benfica sem ganhar o Benfica não pode o Benfica tem o ar também sem ganhar e gasto rios de dinheiro também repare só numa coisa veja o que é que as pessoas viram-se de um momento para o outro o Bruno Lás era o treinador da moda do Benfica e diz benficistas todos eram um grande treinador veja o que é que fizeram ao Bruno Lás comentadores sócios do Benfica como é que o assumiava dentro do estádio era insustentável veja o Rio Vitória o que é que se passou o que é que se passou com o Rio Vitória a mesma coisa o Rio Vitória em 3 anos ganhou 6 títulos é a ditadura dos resultados eu peço desculpa por interromper mas precisar o seguinte Bruno Lás quando dizes assobiado a pandemia começou nessa altura portanto não havia público não havia público sim sim agora se não mas a crise começa antes a pandemia não muito janeiro janeiro é quando fizemos no Porto e a pandemia começa em Março portanto há apenas um mês e foi um escalado absoluto mas aconteceu o Bruno Lás já era poupado como é que era poupado se não havia público não foi poupado toda a gente eu sei o que é que se passou com o Bruno Lás eu cheguei a Itália e já diziam que era o novo Mourinho passado um ano aqui em Portugal toda a comunicação social arrasava-o completamente ele não tinha condições para continuar aliás disse ele mesmo ao Bruno e sou amigo dele eles sabem que sou amigo dele disse-lhe Bruno acabas como treinador continuas nisto é para isto vai sebrar para o Benfica o melhor atletismo mas tinham aguentado mais um bocadinho ou não? não dava para aguentar? não dava como estava não dava ok agora ele também passou de uma fase que é preciso também entender isto o Bruno era um homem que teve um sucesso muito grande de entrada não estava habituado acho que o Bruno não se mentalizou bem aprendeu acho que devia ter aprendido lição depois não soube lidar com a crítica ou seja era demasiado forte já começava a ler jornais que era uma coisa que não habitualmente não o fazia e já mas acho que ele aprendeu dizer que ouvia muito os programas da CMTV é verdade ou não é sinal que gosta de programas de qualidade vocês arrebentam bem as pessoas pronto João se me permitir isto tem sempre também da perspectiva deixa lá estar o Diamantino não o Diamantino desculpa já vou voltar a passar não tinha mais algumas perguntas o Diamantino é que tem a ver com a perspectiva não quer deixar mas o Diamantino só um segundo tem a ver com a perspectiva mas vais fazer não te preocupes o Diamantino falou que não se ganham muito mas eu acho falar nos últimos 5 anos acho interessante a estes benfiquistas que escrevem e que opinam e que têm todo o direito e o Benfica é um clube democrático é isso que temos que perceber o Benfica é um clube onde sempre houve divergência e ela foi assumida mas o que é que o Pedro não quer o unanimismo dentro do clube nós sabemos o que é que dá o unanimismo normalmente corre mal é que nas últimas 10 épocas o Benfica ganhou 5 títulos o Porto 4 e o Sporting 1 porquê que não fazem esta contabilidade sabe porquê? porque apanham o Tetra e é isso que eu não aceito nunca na história do Benfica um presidente tinha conquistado o Tetra e isso é abafado eu pergunto quando Duarte Borges Coutinho um dos maiores presidentes da história do Benfica falhou por duas vezes o Tetra alguém o condom na praça pública ai tivemos quase o Diamantino é a melhor prova aqui o Diamantino nunca foi Tetra nunca foi Tri foi apenas Bi e o Diamantino é um dos maiores jogadores da história do Benfica portanto para vermos a dificuldade que é conseguir nós tivemos um minuto eu acho que tivemos do Penta porque eu acho que no último lance há uma grande penalidade que é cometida sobre o Zivkovic pelo Ricardo Pereira que não foi assinalado passou a torcer às dias mas não quer abrir esse dossiê o Benfica teve quase a ser Penta e nessa altura eu lembro o Jonas lesiona-se que era o jogador decisivo e João deixa-me contar aqui uma história de 10 segundos e eu espero que o presidente Luiz Felipe Vieira não leva mal o que eu vou dizer eu assisti praticamente à contratação de Jonas e as pessoas não têm ideia do que é que foi a conversa o irmão do Jonas que é o empresário dele que é uma pessoa que vale a pena conhecer formulava muitas perguntas ao presidente ele dizia não te preocupes isso está tratado mas ao presidente não te preocupes quer dizer e Luiz Felipe Vieira disse-me Pedro eu acho que resolvi o problema do Benfica por muitos anos e a verdade é que Jonas foi um dos jogadores mais marcantes da estátia do Benfica eu já agora queria só dizer ao Pedro Guerra agradeço o elogio mas é assim eu não podia ser até podia mas eu não tive 19 anos à frente de um clube ou por outro a jogar no Benfica o Diamantino peço desculpa o Diamantino teve 8 épocas consecutivas com a camisola do Benfica 8 oito 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 eu não queria dizer que foi tri nunca nem tetra porque o Diamantino teve lá oito anos eu sempre disse até parece que é fácil eu às vezes ouço o Diamantino falar e antigos jogadores parece que era fácil eu estou a dizer isto parece que foi fácil ou falar em quê ou falar em quê ou se falar no comentário porque é que se falhou o Penta e desvaloriza-se o tetra eu não falei nisso eu não falei nunca nem a geração mais sublime eu percebo a geração dourada que tu ouviu eu percebo o poder argumentativo eu nunca questionei eu não questionei o Diamantino Benfica Eusébio José Augusto Simões com Zé Águas não conseguiram ser tetra e é a geração mais dourada Pedro deixa-me só fazer aqui uma ressalva deixa-me só dizer uma coisa João Malheiro também é crítico do tal desinvestimento aliás ainda vou ter falado mas eu não estou a falar disso mas eu não estou a falar disso para o Penta deixa-me só responder o Diamantino uma coisa que é importante Olá eu só perguntei quais eram os zeros que reconhecia nos últimos 5 anos foi só isso mas já respondeu já respondeu não, não, não não respondi a tudo não, não vamos embora nós sabemos e essa tem sido uma das grandes discussões aqui nossas durante semanas e semanas foi na época dos 100 milhões Demantino já vamos aos 100 milhões não, e o Presidente ontem falou nisso também já estou aqui a receber mensagens por o estar a tratar por Presidente mas é um hábito meu com todos os Presidentes filhos e ex-Presidente falavas muitas vezes comigo nunca me falaste nisso sobre isso não, depois disto não desta pergunta nunca me falaste depois não não, por isso é que eu estou isso é encomendado o que é que eu disse? é uma encomenda tua não, e é? é uma encomenda? é, eu disse ou, há uma coisa que eu tive sempre boa na vida não pode dizer os nomes todos os que mandaram quando acabava o campeonato o Benfica perdia que foi o culpado nunca escondi você está a entender mal nunca escondi votos expiatórios nunca condenei ninguém na praça pública eu era sempre o culpado e deixa-te dizer outra coisa o Benfica não foi por falta de reforços que não ganhou os campeonatos tu os gastas à bola sabes isso melhor que eu o Benfica quando os juros veio para o Benfica é isso que eu quero que explique dos 100 milhões de investimentos recorda-te que os 100 milhões foram recuperados no mesmo ano estás a perceber? se não ouviu-te a memória como é que foi recuperado? os mesmo 100 milhões não sabes não se não não falavas dessa maneira se não não falavas dessa maneira não falavas dessa maneira deixa-te dizer não, que não contava quando estás a falar não, é que isso é uma encomenda que te fizeram e é? é uma encomenda que te fizeram eu já vi sabe que fizeram mas também não tem mal nenhum que seja uma encomenda não, não, não tenho aqui mais 4 ou 5 encomendas eu tive 19 anos quando ele fala 19 anos no Benfica aqui ele só teve 8 ele não sabe o que era o Benfica então claro ele não sabe o que era o Benfica ele o Diamantino não sabe não sabe não felizmente aquilo infelizmente pá, eu infelizmente é pá a memória das pessoas é curta e sabe o que é pior na vida? é ingratidão compreendo? porque na realidade eu vou lhe dizer isto e posso afirmar isto categoricamente se, e agora deixa-me puxar de galões se eu não apareço no Benfica eu não sei o que é que seria do Benfica está a perceber? ok mas isso posso lhe afiançar e há gente que testemunha que isso era porque não sei o que seria o Benfica já não existia o Benfica? não, não existia o Benfica não acabava o Benfica não acabava não acabava não acabava era um clube de segunda divisão? pois, não acabava mas eu vou lhe dizer olha, há coisas que há milagres se fazem o Benfica foi confrontado só para você ver o Benfica foi confrontado numa situação com as finanças de pagar 10 milhões de euros em 30 dias ninguém dentro do Benfica tinha capacidade para resolver aquilo ninguém teve aliás não, foram 60 dias ninguém teve capacidade para isso foi o Luís que inventou quando andavam a negociar que houvesse investimento o contrato da Adidas ou contra Adidas foi o Luís que se meteu no negócio foi o Luís que resolveu o problema foi o Luís que foi que o doutor tirou o que faria foi em 2005 foi logo de entrada foi logo de entrada o comandante do Vilarinho foi descontar o contrato da Espanha com ele do Banco de Bilbao Fiscai com uma garantia de Adidas e nós pagámos os 10 milhões aos fiscos sabe o que é que se deu depois? só para você ver o que era o Benfica todos os dirigentes do Benfica e aquele senhor deve-se lembrar bem foram fazer uma fotografia na sala de comunicação social o gajo que arranjou o dinheiro ficou sentado numa cadeira ao fundo lá não podia lá estar está a perceber? e eu olhei assim começava-me a rir assim coitado se o gajo não está aqui a trabalhar não conseguiam fazer nem metade do que fizeram está a perceber? eu agora vou D. Martino deixa-me só colocar aqui uma bucha tenho aqui mais 3 encomendas ou 4 não mas vais fazer as encomendas todas deixa-me fazer claro que sim tenho mais 3 ou 4 encomendas mas deixa-me só fazer aqui uma bucha se me deixares tenho 2 pessoais D. Martino ok tenho 2 pessoais ou 1 só se deve ter deixa-me só fazer uma estas encomendas já agora não gostava de deixar ficar mal dos meus amigos D. Martino ouve-me há uma coisa que na televisão é importante é temos que socializar às vezes este é o momento eu nunca joguei futebol este é o momento de acelerar o jogo ok? pronto deixa-me gerir aqui um bocadinho já vais fazer todas as perguntas se quiseres não ficas por fazer nenhuma única pergunta palavra de honra eu agora tenho aqui uma pergunta para lhe fazer que era para lhe fazer ontem e não tive tempo por acaso ontem o João ainda falou nisso aqui acho que foi acho que foi acho que foi ontem que é uma coisa de alguma polémica que tem a ver com a autorização que o meu amigo deu para o Pinto da Costa ir gravar um programa no estádio da um programa do Porto Canal não é? gravar um programa no estádio da Luz que isso na altura foi muito mal recebido pelos enfim uma parte dos adeptos do Benfica que reageram mal a isso autorizou entre aspas este inimigo é mesmo entre aspas claro que no futebol não é inimigos mas autorizou o inimigo a ir lá ao estádio filmar para mim não é inimigos deixa-me dizer e se alguém tinha divergências do que o Pinto da Costa e tem fui sempre eu mas subo sempre para aliviar aliás só numa primeira fase é que fizeram-me a mim de pacote Nestlé de farinha Nestlé porque era eu sempre que falava do Pinto da Costa no Benfica ali passou o João Malheiro porque o Vilarinho não falava tinha que aparecer eu sempre por isso é que eu parecia o Pinto da Costa não é seu inimigo não vai ser eu não vejo no futebol as suas inimigas Pinto da Costa pode ser inimigo do Benfica mas inimigo não é de certeza absoluta ok? pronto deixa-me só dizer isto é preciso situarmos no tempo onde estávamos nós estávamos num tempo que era a pacificação do futebol português aonde nos prestávamos para fazer estilo de uma associação de clubes a sério e no dia que ele falou comigo disso eu disse não vejo nenhum motivo que você não faça uma entrevista no estádio não tem problema nenhum desde que você não trate mal o Benfica ao Paulo e Filipe pelo contrário vou enaltecer as relações que tivemos com o Benfica e por aí fora a mim não vejo nenhum problema e quero que eu lhe diga uma coisa não vejo problema nenhum que está feita uma entrevista no estádio da luz mas deixe-me dizer eu não vi as pessoas não fui eu que andei a fiscalizar depois quem vinha quem não vinha com o Benfica votou pessoas lá ok? algumas pessoas que vinham nessa comitiva foram votadas não fui eu que votei mas logicamente as pessoas estavam a acompanhar aquilo eu dei autorização não vejo qual é o mal de cá nisso mas isso é um problema mesquinho demasiado mesquinho para isso é como a mesma coisa as pessoas ficaram o Rui Costa apertou a mão ao Pinta Costa parece que o Rui Costa tinha feito um carinho louco quer dizer parece que fez um carinho louco por uma vez dizem que querem a pacificação por outras vezes não querem é que estes ódios de estimação não vão a lado nenhum porque isto hoje é uma grande indústria e as pessoas têm-se capacitar o Benfica precisa dos outros para viver também e os outros então precisam muito mais do Benfica mas quer dizer se não houver essa pacificação que é preciso haver senão isto não vai lá não conseguem compreendo claro mas não está arrependido de ter dado a transição ao Pinta Costa para lá e fazer essa gravação não estou nada arrependido ou ele voltava a fazer eu na minha vida nunca me arrependo de nada posso errar posso errar mas não tinha problema nenhum fazer mesmo sim senhor já agora diga uma coisa Luís já te passo a palavra Dio Martino já te passo a palavra não 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 eu também quero falar estou tranquilo ok 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 eu não falei ok João também quer fazer uma coisa tem falado com o Pinta Costa ultimamente desde que saiu isso não tem nada a ver agora aqui com o Benfica ah bem mas pode não diga um só não quer falar sobre isso não quer falar ouça não quer falar ok é um direito eu faço as perguntas um amigo que tem o direito a responder eu muito tempo falei com o Pinta Costa tínhamos um acordo eu nunca me sentava ao lado dele nem ele sentava ao meu lado ok agora em termos institucionais em termos institucionais nós tivemos profissionais do Benfica a trabalhar com os profissionais do Porto as pessoas têm que entender isto se não entender isto isto é uma indústria que isto tem que estar a lucro claro se as pessoas pensarem é só na parte emotiva é umas quatro linhas ali é que nós somos devemos ser inimigos até a forte escala agora não há dúvida que houve situações com o Porto com o Benfica que causaram bastante estrago ao Benfica mas os tribunais é que estão a decidir isso não sou eu compreendo sim senhor não sou eu queres falar sobre isso? não claro para dizer que essa atitude foi uma vergonha e uma autêntica afronta ao Benfica e aos benficistas é absolutamente deplorável que o presidente do Futebol Clube do Porto exatamente alguém que tem uma obsessão uma fixação anti-Benfica desde que começou a sua presidência já lá vão 40 anos estava eu no início do jornalismo imagino-se estou quase reformado portanto por aí avaliamos há quanto tempo isto vai exatamente o presidente do mesmo clube aqui o Guiambantino ele sabe muito bem como é que o autocarro do Benfica chegava às antas nós sabemos muito bem mas esta rábola dos e-mails toda ela feita no Porto Canal e nós vamos permitir que o presidente do Porto grave um episódio para o Porto Canal não houve órgão que mais prejudicasse o Benfica que o Porto Canal justamente no processo dos e-mails vão pagar por isso exato e tu eras vão pagar por isso e tu e tu dás essa essa bênção ao presidente do Porto para ir gravar os benficistas que eram absolutamente indignados eu não tenho o direito eu não tenho o direito eu não tenho o direito não represento mais do que a mim próprio tu se calhar representavas essa indignação não 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 oh João oh oh se houvesse um referendo um referendo amanhã no Benfica sobre esta matéria garanto-te que mais de 90% dizia repudiamos a atitude do Luís Filipe não tenho a mais pequena do Benfica não esqueço nada é verdade isso não se faz agora quando falamos e tu dizes aí não institucionalmente claro que sim mas é óbvio então no contexto da liga no contexto claro que há quadros do Benfica com reuniões com quadros do Porto do Sporting de outros clubes mesmo que não haja relações institucionais mas isso não é surpresa para ninguém e é assim que deve ser agora essa atitude repito foi uma afronta ao Benfica e aos benficistas não sou eu que o digo não senti isso não senti isso muito estranho não senti não desculpa ele só fala com as pessoas só fala com as pessoas tu sabes uma coisa João tens um problema é que tu pensas que representas muito no Benfica não já acabei de dizer represento-me a mim estás a perceber já disse que não não representas nada as pessoas não ouvem-te ouviste o que eu disse dizes tu não ouves não estás enganado não sei o que é que estou a te dizer não te ouve mas eu não falo não estou aqui eu sou isto eu sou aquilo tu é que fazes eu não eu não eu ainda não disse nada eu nem falei em mim eu nem falei em mim toda a gente queria falar eu nem falei em mim mas João esquece isso não vale a pena estamos a falar em mim não vai ao fundo da questão fui eu que autorizei autorizei e foi uma vergonha foi uma afronta é um problema que é vergonha tua foi uma afronta não é só para mim eu gostava de fazer uma pergunta ao presidente Luís Felipe Vieira que ontem deixou o Diamantino fazer as perguntas ele é que abriu isso não, não o Diamantino tem ali muitas sim Diamantino mais uma pergunta isto é uma questão importante ok faz a seguir vou então mais duas ou três encomendas força são encomendas mesmo vamos embora mas posso começar para o pessoal então começa por aquela que eu acho que é mais importante só te queria clarificar aquilo que tu disseste ainda há bocado 19 anos não porque não tive tempo para ser tricampeão se calhar é isso que eu quis dizer pronto se calhar em 19 anos naquela altura se tivesse 19 anos no Benfica tinha sido ex a campeão se calhar o jogo eu em momentos muito difíceis consegui eu não a equipa do Benfica conseguimos 4 campeonatos e 5 taças de Portugal duas taças dos campeões europeus há atras jogadores do Benfica que foram tetracampeões e tiveram lá há pouco tempo eu sei se tivesse 19 anos era mais fácil foi isso que eu quis dizer Diamantino qual é que é a pergunta não faço claro que vou fazer e é mais uma demanda de um amigo mas de preferência sobre presente ou futuro sobre o futuro então vou deixar o presente e vou deixar a minha pergunta pessoal depois para o fim eu acho que é melhor para tu é tu o pessoal sim é dos outros então vamos embora eu acho que é melhor o pessoal então o pessoal era para lhe perguntar se fosse hoje e essa a mim incomodou-me bastante muito mesmo não sei se incomodou mais gente a mim incomodou-me bastante se fosse hoje sabendo aquilo que se sabe a história não é possível reescrevê-la mas pode pode sempre pode sempre ir-se buscar as coisas que não gostamos eu não gostei porque foram pessoas sempre odiosas com ódio ao Benfica que demonstram ainda ódio ao Benfica quando podem e o presidente Luís Felipe Vieira recebeu-os no Seixal e alguns recebeu-os na SAD se calhar criando-lhe expectativas de verem a ser funcionários do Benfica mas quem? estás a falar de quem? se hoje não não digo nomes para não... não, mas tens a pessoa dizer alguma coisa eu estou aqui a ouvir não sei de quem é que estás a falar depois tenho que desinfetar a boca não quer chegar a casa e desinfetar a boca estou a falar de várias pessoas que é do conhecimento público que foram recebidas no Seixal por si olha eu não faço a mínima ideia do que estás a falar não é? se fosse hoje se fosse hoje a única pessoa que eu acho que eu recebi no Seixal ok? e que tirou uma fotografia no Seixal que normalmente ninguém tirava no Seixal é um gajo do futebol do Porto um adepto do Porto ok? que passou por lá e queria falar comigo eu deixei-o entrar e foi para lá diz-me aqui a enciclopédia que está comigo aqui no ouvido Vítor Catão é isso é isso? é isso isto tirou uma enciclopédia tirou uma fotografia eu para mim até almoçou comigo lá bem bem não estou a ver mais ninguém mas espera aí mas era essa pessoa mas era essa pessoa eram várias pessoas mas quais várias foram várias olha-me a ti se tu também não diz o nome das pessoas ninguém sabe o que é que estamos a falar olha-me a ti pessoas que criaram-se expectativas até de puderem vir a trabalhar no Benfica pessoas que nos incomodavam a nós pelo menos a mim mas tu não dizes os nomes o homem não pode reagir já disseram um chega mas esse para trabalhar no Benfica é esse? pronto já chegaram mas para trabalhar no Benfica não era esse você sabe que não era esse qual é o outro? eu não sei não tu é que sabes isso e depois eu estou-lhe a perguntar eu estou-lhe a perguntar só se hoje recebia essas pessoas quer dizer saberes que eram pessoas que têm ódio ao Benfica não sei quais são as pessoas o Diamantino tem que ser os nomes qual foi a razão pela qual ao encontro do que diz o Diamantino só estranho é que tu te falavas tantas vezes comigo e nunca falaste nisso não é estranho isso tanto falei já ouvi sabe que há coisas que eu não vou falar não gosto de falar não gosto de falar onde as pessoas não estão presentes mas ali fora digo-lhe que é para lhe avivar a memória avivar a memória não diz aqui não não diz aqui o que é que deves dizer? relativamente à pessoa que aqui foi citada de nome Vitória Catão que eu li até que antes de ir ao Seixal tinha estado no hotel onde o Benfica estagiou antes pelo menos uma vez foi o que eu li tu poderás dizer se sim ou não teve cinco minutos não me interessam os minutos sim mas espera aí só uma coisa o que é que isso interessa ao Benfica? para a conversa eu gostava que tu estes na casa porque é que recebes Vitória Catão com que objetivo? não falo de roupa suja aqui isso é roupa suja tu é que cometes eu eu sou sempre o Mozart tu é que és o protagonista eu sou sempre o Mozart oh João eu sou sempre a sumar Mozart oh por favor oh José tu sabes trocar muito bem as palavras eu não sei nada esquece isso sabes qual é o teu problema sabes qual é o teu problema deixa lá não vais por aí eu vou por aí não é que tu queres entrar por esse caminho não quero entrar eu não quero que explicas foste tu que falaste eu explico muita coisa do Benfica aqui no Instagram explica o Diamantino até porque é que se isto do Benfica explica o Diamantino é melhor estar calado João pronto se calhar também acho se calhar também acho acaba a conversa repito é melhor no irmos por mim é melhor no irmos por mim é melhor no irmos por mim mas explica porque é que o Vítor Catão foi lá subido tem que dar explicações numas a ti mas então estás aqui numa entrevista para falar com todos não tenho nada aos adeptos do Benfica não tenho que dar explicações e o Julio Antino diz muita gente fez essa pergunta muita gente o quê? muita gente o que é que estava lá a fazer Vítor Catão não foi uma fotografia que ele tirou não foi o problema portanto foi lá a pessoa vai lá não foi ao meu gabinete falar comigo e tirou uma fotografia já pá acabou o que é que leva o presidente do Suporte dos Benfica a receber Vítor Catão no Seixal pá deixa lá o Vítor Catão foi um erro meu assumo por mim estou esclarecido está esclarecido Pedro Guerra a tua pergunta há uma parte eu só uma coisa peraí desculpa lá eu acho só uma coisa curiosa nestes homens pá é uma coisa fantástica que eu acho o Benfica fez um trabalho notável liderado por mim ao longo de... peraí ele não gosta de ouvir isto não é isso é sempre a mesma coisa peraí é sempre a mesma coisa não é que a sete fui eu o vierista estou até a dizer eu estou até a dizer eu estou até a dizer o Benfica fez um trabalho liderado por mim claro porquê é que havia de ser então quem é foi não era o presidente mas estás sempre a dizer isso mas não estou até a dizer estou até a dizer uma realidade sabes porquê que isto dói-te muito é dói-te é dói-te oh festejei freneticamente o teto não fizesse nada não fizesse nada não fizesse nada estive sempre no marquês em todos eles em todos eles e não só mas Luís então mas atenção eu vou lhe dizer uma coisa eu se pensasse que era para estar aqui com estas conversas não tinha vindo de cá não tinha porque acho que isto é de uma hipocrisia tão grande compreendo nomeadamente o diamantino que eu tenho uma grande relação com ele nunca me falou disto nunca me falou em que? porque se fosse eu tinha tantas vezes telefonava para mim e dizia Paulo Luís porquê que foi isto? porquê que foi este investimento? e ele sempre respondia não tinha problema nenhum de responder a ele tenho uma relação da proximidade com ele por isso trazerem-me para aqui com encomendas esta foi minha esta foi minha é tu mas não diz os nomes esta foi minha é não diz os nomes isso vies de dizer mas tu quantas vezes falaste comigo e nunca falaste nisso? falei não falaste nada mas não encomendas de quem? falei-lhe falhado não já lhe disse eu pergunto porque não me confesso que não consigo perceber não é? não consigo perceber eu vou reavivar aquilo que disse logo no início tenho aqui várias perguntas para fazer de amigos meus que me fizeram um já disse o nome da primeira pergunta já me cancela já me cancela de abril que li o artigo e pedi-lhe a autorização se podia utilizar aquela pergunta curiosamente votou sempre a Luís Filipe Fiora fez parte da comissão de honra não mas isso aí não tem nada a ver com isso oh João eu que estava aqui não é pergunta do Pedro Guerra é só para deixar oh João desculpa lá só aqui não há hipocrisia nenhuma não há hipocrisia da tua parte eu disse no início que ia fazer várias perguntas que amigos meus me quem eu pedi me ajuda desculpa mas tu já disseste isso várias vezes não está bem mas está a dizer que é hipocrisia e não é hipocrisia é que nós temos que eu agora tu estás me a ajudar a colocar todas as perguntas porque tenho mais duas encomendas para fazer e estas é sobre o futuro mas ouve mas estás a demorar muito tempo a fazer as perguntas agora deixa-me passar aqui a palavra ao Pedro Guerra para fazer uma pergunta eu peço desculpa é isto que me encanita no Benfica os benficistas sofrem muito pelo clube eu assisti este fim de semana em Santo Tirso uma festa porque a equipa de handball feminino do Benfica fez a do bravinho você não imagina o que foi o benfiquismo na casa do Benfica dirigido por um grande presidente chamado Adérito Martins e as casas do Benfica o tal braço armado foi Luís Filipe Vieira que decidiu reforçar eu sei bem porque eu visitei várias eu não aceito é que haja benfiquistas distintos porque o Diamantino é um benfiquista distinto quando fala é um capitão do Benfica que está a falar e os benfiquistas ouvem o Diamantino e muito justamente que o Diamantino se esqueça que nos últimos 10 anos o Benfica ganhou 5 o Sporting o Porto 4 e o Sporting 5 não mas qual é a pergunta? João, nos 10 anteriores sabe qual foi o score? 8 para o Porto e 2 para o Benfica isto quer dizer que o Benfica recuperou muito mas isto é sempre abafado sabe porquê? porque é com o Luís Filipe Vieira que o Benfica dá a volta e é isso que estas pessoas não querem admitir o Diamantino o João Balheiro deixe-me dizer acho lamentável que o João Balheiro fez aqui uma comparação uma analogia com o Val e azevedo acho que não se faz acho que é o marforo onde o Luís Filipe Vieira porque o Val e azevedo prejudicou muito o Benfica foi combinado desviou o dinheiro do Benfica mas a minha pergunta eu sei que o tempo está a acabar mas não devias ter feito a comparação João, não devias ter feito a comparação porque é muito infeliz não devias ter feito agora 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 emergiu o Pedro Garrador francamente qual é a pergunta Pedro? João eu acho que não há aqui questões pessoais viemos aqui para dar cada um a sofre óbvio na sua entrevista João que eu tiro aqui o chapéu não é por simpatia acho que o João conseguiu fazer Luís Filipe Vieira dizer coisas se calhar ele não queria dizer é a minha leitura há uma questão na OPA que me perturba imenso porque eu acho que o Benfica neste momento se calhar não está melhor porque a CMVM eu respeito a decisão tomou a decisão que tomou acho que foi uma decisão conservadora o Benfica tinha parceiros nomeadamente o imunente jurista Pedro Maia da escola de Coimbra e alguma outra escola os melhores professores exatamente e o Benfica pagou esses parceiros portanto o Benfica não fez isto devianamente mas eu gostava de perguntar ao presidente Luís Filipe Vieira se ele puder dizer se calhar ele diz que não pode que é segredo porque há questões que são secretas que têm a ver com a organização do Benfica isto nunca se diz quando se faz uma pergunta nessas três empresas ou três parceiros estaria a Adidas a Emirates e a OE o que estou a dizer o que posso dizer é o seguinte nos primeiros quatro anos não tenho dúvidas nenhumas o problema já ontem disse na televisão há muita gente que não imagina quanto é que o Benfica valta as pessoas pensam o problema das pessoas é que olham para o Benfica de uma maneira muito pouco profissional o Benfica hoje na minha ótica e na ótica de outras pessoas o Benfica valeria ou valerá entre 600 ou 1 bim e aquilo que existia na realidade era o Benfica salvaguardar o seu futuro visto ao património que criou para o Benfica novamente ou seja não aparecer um dia mais tarde alguém que possa pôr em causa mas estas três empresas não estarei a falar a faltar a verdade Pedro, não posso dizer quais são as empresas posso dizer a isto é que no máximo poderiam entrar 400 milhões de euros e no mínimo 400 milhões de euros e outra dúvida se não fosse o corrido o Benfica tinha recorrido e tinha ido até às últimas consequências o Benfica depois retirou a OPA ou por causa do Covid nós no Benfica quando foi retirámos a Covid e retirámos outra coisa que era todo o trabalho que íamos fazer na renovação do Estádio da Luz ah ok adeimente já tínhamos tanta coisa até os mega screen estavam encomendados a linha da FAI também tudo o que estava preparado para fazer nós tivemos suspender o investimento de 12 milhões de euros tivemos suspender tudo porque na realidade o que estava aqui em causa era a parte salarial das pessoas e nós não podíamos falhar com as pessoas não era até porque foi algo que pensou eu que foi um único clube inédito que pagou a toda a gente sempre e não 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 era um modelo baierna assumido modelo baierna mais uma pergunta por favor esta tem a ver com o futuro eu não sei se tu vais conseguir fazer as perguntas faz uma última pergunta por favor deixa só abrir o embrulho sem falar em nomes sem falar em nomes nenhum não quero falar em nomes quais são os aspectos positivos que vê nesta direção eu já não sou quem pode fazer essa pergunta ou quem pode dizer isso são os sócios do Benfica não sou eu sim mas você é sócio do Benfica não mas está bem os sócios do Benfica julguei o Rui como eu como outro que esteve cá como eu estive cá nós somos julgados por aquilo que fazemos claro pronto o Rui neste momento tem sete meses oito meses de presidente do Benfica o Rui tem que ter tempo para cimentar isto tudo por isso neste momento avaliações queres que eu te diga as avaliações que possa ter existido do que o Benfica fez até agora essa é a pergunta já viu alguns aspectos positivos já viu alguns positivos já viu muitos negativos também pronto ok pronto por isso mas isso é o Rui é que tem que tomar as decisões não sou eu sim claro mas o Luís pode salientar um aspecto positivo por exemplo uma coisa boa sem a efeito do Rui Costa o que está neste momento a fechar o Seixal um bocado é positivo o que ele está a fazer começar a fechar não é que as pessoas estão lá agora vou meter eu aqui uma pergunta que é ontem falámos sobre isso mas eu não fiquei plenamente satisfeito a propósito da saída a propósito da saída do do Jesus o Luís disse que tinha sido o Rui Pedro Brás a tirar o tapete ao 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 Jesus mas o o Rafa o Pizzi o Grimal também não ou é só uma coisa eu dá uma vontade não tiraram o tapete ao Jesus sabe o que eu vou lhe dizer dá uma vontade de rir muito grande esta brincadeira que o Benfica o Benfica o pior caso que teve o pior caso que teve foi chamado Jorge Jus e Cardoso o pior caso que o Benfica teve de instituição pior do que esta muito pior que isto foi público foi público final da taça claro claro óbvio um não queria jogar um não vestia mais a camisola se fosse o treinador o Jus não treinava mais o Benfica se fosse o Cardoso ouça com descrição resolvi o problema dos dois com descrição resolvi o problema dos dois porque ali naquela altura havia quem mandava se não vou lhe garantir uma coisa e os dois aí embora mas é que eu mesmo embora logo dali para fora então então para além do Rui Pedro Baixo foi o Rui Costa que não esteve à altura de conseguir resolver o problema o que eu estou a dizer é que aquilo não chegava nem era preciso o Rui Costa nem ninguém era no balneário que aquilo não chegava mas bem recentemente houve outro problema a seguir ao jogo do Benfica-Porto dentro do balneário por isso os atos indisciplina que estão a suceder essa não sabia estou-lhe a dar uma novidade parece que isso já foi público acho eu mas o que é certo é que alguma coisa se passa dentro do Benfica porque no meu tempo nunca se passou nada disto é que não havia hipótese nenhuma e eu não era um gajo de cara tapada eu chegava lá falava com eles de qualquer maneira mas eu recebia na altura exata que aqui o mudava logo o tom compreendo? eles sabiam bem que mudava logo o tom tem a ver muito da maneira como é que o Rui Pedro Brás não é o Rui Pedro Brás que tem força para liderar um Benfica num balneário esqueça lá isso e foi permitido dentro do jogo do Porto afirmações que qualquer jogador tu os gasta a bola certeza que para ver se quando acabavam o jogo tinham um desabafo qualquer se calhar piores às vezes como capitão tive vários piores há um desabafo que tens ali um desabafo qualquer em vez de eu ver alguém que empurrasse o Pueyza para trás para baixo do chuveiro para tomar banho e acabar porque estavam lá os adjuntos logicamente os adjuntos iam contar os adjuntos que o Pice tinha feito porque o Pice sempre foi um ótimo profissional do Benfica é que as pessoas começam aqui a dizer que há uma casinha com uma casinha com outra é pá não havia casinhas nenhumas por isso é que não devia da ver a adjuntos bufos por isso é que não devia da ver a adjuntos bufos se calhar olha o que é que has fazer mas se vê agora quem é que passou a notícia cá para fora de que? se há algo no balneário e foi não é? sinceramente independentemente de oh João quem passa quem passa sim mas hoje o Benfica é boleário o Benfica é gerido para comunicação social caraca João se estás a dizer é uma crítica feroz feroz eu sei e não apenas isso como pessoas bastante responsáveis do Benfica oh Luís mas o que eu estou a perguntar isso é um episódio de boleário não estou aqui a fazer julgamentos o que passou cá para fora a Pice e a Rui Pedro sim quem é que passou cá para fora logicamente tinha que ser alguém que estava lá dentro pois mas importava saber que parte que parte do processo a quem interessava a quem interessava foi o Rui Pedro Brás agora o que eu acho e o Rui Pedro Brás atenção é ao contrário de muita gente aqui que fala por exemplo eu até olho para mim eu antes de ir para o Benfica trabalhava na TSF quer dizer muitas críticas que eu ouço aqui a Rui Pedro Brás e eu tenho não as assino claro agora enfim não tenho um relacionamento próximo com ele e portanto não vou dizer se a condução dos trabalhos da parte dele é a melhor ou não é agora há uma coisa que eu sei é que foste tu quem foi buscado a Rui Pedro Brás é que eu assumi ontem que fui o Rui Pedro Brás fui eu que o admiti exatamente ninguém 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 repara bem da administração inclusive o Rui Costa o queria mais sei com quem que o Rui Costa falou para alguém pessoa de ir para eu não pôr o Rui Pedro Brás o Rui Pedro Brás já fez tantas as geneiras no Bifico e continua no Bifica quem é o presidente quem é o presidente diz lá com certeza que é o Rui Costa então pronto então porque é que está já se assumir mas tu é que estás a assumir que foram as geneiras do Rui Pedro Brás eu não tenho eu não tenho isso por adquirido eu estou-te a dizer eu não tenho isso é a tua versão é a tua opinião claro que sim Luís eu não tenho a garantia que o Rui Pedro Brás tenha cometido tantos erros assim tantos erros já cometeu tantos erros já cometeu opa opa nem vale a pena estar a falar é isto que eu estou-te a dizer estás a falar também na ida argentina é isso não estou a perguntar já cometeu já tantos estou a perguntar agora o que repito é o Rui Pedro Brás vender o Rui Pedro Brás por 12 milhões e meio de euros quando nós estávamos a preparar-lo para vender por 25 milhões de euros tenho a dizer um caso logo opa não vale a pena mas isso são casos que não interessam eu se fosse presidente vou-te dizer aliás eu disse ao Rui Pedro Brás isto antes de ser tido até fez algo que foi vender um jogador sem a minha autorização o preço ok eu disse você nunca mais vende um jogador sem eu dizer o preço quem é que foi o jogador Luís foi o Nuno Tavares não Tavares ok foi igual para o Arsenal nunca mais você vê um jogador desse ok e posso-te garantir se eu continuasse no Benfica o Rui Pedro Brás hoje já não trabalhava no Benfica estás a perceber? mas é que claro porque erras qualquer pessoa que mete de acordo eu estou eu fui levado numa coisa que foi isto foi o currículo dele pá viu o gajo na televisão pá pessoas falaram comigo inclusivamente o Pedro Pinto disse que era um profissional tal 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 pronto eu disse pá mas você disto não percebe nada e disse até inclusivamente ele andava-me todos os dias a telefonar a telefonar a telefonar teve ao quase para ir para a Itália uma semana para falar com o Tiago para o Tiago enquadrar dentro do sistema do Benfica ok pronto não sucedeu admitiu pronto entretanto sucedeu que sucedeu não vale a pena estarmos a apelar nisso sucedeu mas se eu tivesse lá vamos lá ver o Rui Pedro Brás ele disse a alguém também o seguinte depois do homem ter saído eu fico aqui sozinho e ninguém sabe nada disto ele também disse isso a alguém estás a perceber por isso o que era preciso é que alguém tivesse ensinado o Rui Pedro Brás disse a quem? tanta gente tem tantos empresários caraca a quem? a todos diversos empresários caraca nomes? há nomes para quê? há bocado pediu-me nomes agora não pode dar nome mas espera aí há bocado pediu-me nomes agora não pode dar nome não porque são coisas chatas estás a saber então pronto quando eu disse quando eu disse que ele fez a cama ao Jus eu sei o que é que estou a dizer compreendo eu contigo Jus não posso falar tu não gostas de Jus nem me ilustre por isso não vale a pena falar nem eu e como sabe nem eu não sabia não sabia nada disso não moria deixa-me passar a palavra ao Pedro ele tem ali mais uma pergunta eu disse-lhe assim várias vezes e fui um dos que não concordei também com a vida dele mas isso é uma decisão sua minha não foi decisão de todos nós se alguém mentir sabes que há pessoas hoje o Benfica tem amnésia está lá escrito qual é que está lá escrito então há mesmo gente que mentiu há mesmo gente que mentiu há mesmo gente que mentiu sabes o que vou dizer que a única pessoa que não queria o Jus um gancho só Tiago Pinto está bem? curiosamente diziam que era o bufo o bufo diziam que era o bufo do balneário o vi aqui tanta vez disseram o Tiago Pinto o Tiago Pinto o Tiago Pinto que era o bufo do balneário o Tiago Pinto que era ele que transmitia sim ouvi aqui pá você não conhece o Tiago não eu conheço pá o Tiago Pinto você disse-me a mim eu vou te dizer-te assim é o melhor profissional eu conheço o melhor profissional que eu tive a trabalhar no Benfica naquela área eu não estou a dizer que fui eu e vais ver onde é que ele vai terminar eu não estou a dizer que fui eu eu estou a dizer aqui eu estou a dizer aqui alguns amigos seus alguns amigos seus lavavam aqui roupa o Tiago Pinto que era o bufo da cabine o Tiago Pinto que é uma pessoa espetacular olha podem falar com os jogadores todos que foi o Tiago Paulo que é uma pessoa espetacular tenho essa opinião também é mesmo que a sua posso fazer aqui uma confissão posso fazer aqui uma confissão morindo agora deixa passar a falar para o Pedro muito rapidamente eu quero fazer aqui uma confissão o Presidente de Lisboa já não se lembra disso porque foi há uns anos eu em 14-15 na época de 15-15 fui daqueles benfiquistas que tendo acesso ao Presidente lhe disse Presidente nós vamos perder o Maxi Pereira sabe o que é que ele me disse? está descansado o futuro lateral direito do Benfica está na equipa B e eu disse quem é? o Nelson Smede isso foi muito discutido e ele respondeu-me assim está a médio mas já está a ser adaptado vai ser lateral direito foi um trabalho foi um trabalho Enzo Pérez também disse Presidente que era um luta tem calma tem calma que tens o Renato Sanches e o Renato Sanches foi uma coisa Lindelof saiu tens o Ruben Dias é isto mas isto é compreensível as forças a ter isto deixe-me só aqui quando há jogadores com uma determinada tradição no Benfica como foi o Maxi Pereira havia uma onda dentro do Benfica que inclusive do Rui o Presidente tem que renovar com o Maxi Pereira tem que renovar com o Maxi Pereira antes do jogo Guimarães tinha uma conversa com o Maxi Pereira e disse Maxi renovas ou não renovas não renovou vai jogar acredito que não estou profissionalismo mas nunca mais voltas a vestir aqui mas olha o Benfica e é verdade uma reunião de direcção de direcção não de conselho de administração disse o futuro defesa de direito do Benfica está encontrado não vale a pena e era verdade pronto e foi pronto e o Weller foi o Weller que o preparou sempre me disse a mim Luís é o futuro defesa de direito do Benfica é este gajo e pá aposta nele eu não aposto se os treinadores que vieram aí é que apostam nele não sou o que vou apesar depois no meio-campo o Renato o Renato Senes também o que é certo mas foram muitos que foram apostados pelo treinador não foi o que apostei Luís uma coisa que eu não apanhei o raciocínio há pouco naquele quando disse no final de um Porto-Benfica ou do Benfica-Porto já houve outro problema no Balneário não é o caso do Pizzi era o Otamendi e o Seferovic não, o caso Pizzi não, o caso Pizzi não, não, não este é depois não, não caso Pizzi foi não, não é eu que tenho razão pá, eu já não já não me competo a mim estar a dizer nada disso é pá, oi-se mas foi Otamendi e Seferovic você sabe você está a dizer os nomes é porque sabe isso não, eu não sei estou-lhe a perguntar pronto eu nunca ouvi falar neste caso Otamendi e Seferovic fica não, não lhe estou a dizer você é que está a dizer os nomes eu estou a dizer estou a assumir essa responsabilidade mas o que é que aconteceu ao certo? eu não sei o que é que se deu estou-lhe a dizer foi mais um ato se puder no Benfica não quero é dizer mas foi mais um ali um arrupo entre os dois por isso é que o Rui tem que fazer algumas mudanças rapidamente posso? posso podes e deves João por favor muito rapidamente não, dizer o seguinte eu não me recordo de um presidente do ex-presidente do Benfica fora de contextos eleitorais e mesmo aí normalmente salvaguardam-se de falar sobre o Benfica da forma como Luís Filipe Vieira o está a fazer inclusive o episódio A o episódio B aquilo deveria ser assim aquele que cometeu um erro aquele que se fosse já não estava isto do meu ponto de vista do meu ponto de vista para quem muitas vezes quando se faz uma crítica e não se tem responsabilidades que tem um ex-presidente não é? e faz-se uma crítica e diz este tipo está a desestabilizar está isto está aquilo a deixar bom nomes dizer afinal não é benficista é outra coisa qualquer eu naturalmente conferindo a toda a gente liberdade absoluta de expressão e portanto não sou eu que vou coartar essa liberdade mas não deixo de sublinhar que pelo menos que me recorde Irmião se houve outro caso que alguém se tenha pronunciado ex-presidente sobre a vida do clube e portanto se isso não concorre para a instabilidade bom é do meu ponto de vista concorre completamente é creche é creche todas as notas se fala na cmtv do que ouvi ontem eu não acabei este presidente veio aqui estudar ser e é acusado de falar por falar a verdade eu acho isto tudo eu não acabei eu não acabei eu não acabei eu não acabei deixa-me só dizer se fosse contar ora acho isto eu não acabei eu não acabei eu não acabei mas para acabar eu vou te dizer se eu contasse as verdades todas que vivi no Benfica mas se calhar vale um dia apenas escrever num livro e estás a escrever não estou a contar não estou a contar Mas só vais ter um livro? Não sei se vou ter um livro, mas não vou. Não, não, não. Mas quem é que fez um artigo que ficou chateado? O... Cancelador de Abreu, por isso. Já pois, acho que sim. Ex-membro da Comissão de Honra. Por causa disso. João, se eu um dia escrever um livro e contar o que eu vivi no Benfica, vou pensar seriamente se não vale a pena. Já será o segundo. Não, não, não. Isso não está lá. Não está lá nada a apontar o que é que quer que seja. Volta para lá, mas não estão a escrever um livro, não? Não, está bem, mas não está lá nada a dizer de que o que eu vivi no Benfica. João, curiosamente, quem escreveu o primeiro livro de Missão Benfica foi a editora de Jane Cancelador de Abreu, curiosamente. Há pessoas que têm um problema de memória, e isso é que eu não aceito o Benfica. Mas agora estavam preparados para fazer o segundo, mas isto depois mudou. Pois, exatamente. Então é por isso. Pronto, já percebi. Diamantino, muito rapidamente, tens mais alguma pergunta para fazer? Não, já guardei o livro. Já guardei o pacote das encomendas, já guardei o pacote das encomendas. João, mais alguma questão que queres colocar? Muito rapidamente. Não, a única coisa que eu quero dizer, sem fazer pergunta nenhuma, João, a única coisa que eu quero dizer, sem fazer pergunta nenhuma, é que era, de uma vez por todas, e o Presidente Luís Filipe Vieira já o disse e já o assumiu que não se vai recandidatar, que se fechasse este capítulo. Qual capítulo? O capítulo do Benfica. O Luís Filipe Vieira foi um grande Presidente no Benfica, fez uma grande obra, ganhou muitos títulos, mas já não é Presidente. Mas o que é? Mas espera aí, alguma coisa. Mas és tu que dizes que eu fecho o capítulo? Eu fecho os capítulos, sou sócio do Benfica, é saber se fecho o capítulo ou não. Não sou eu. Mas este capítulo está fechado há tanto tempo, não me ouves falar. Vim cá! Vim cá! Dio Mantino, não foi o que ganhou... Hoje já explicou muitas coisas. Foi o que ganhou mais. Foi o que perdeu mais. Foi o que ganhou mais. Foi o que ganhou mais. Foi o que perdeu mais. Ah, depende da perspectiva. Ah, pois depende da perspectiva. Foi o que ganhou mais e o que perdeu mais. Eu depois no fim... O Presidente disse isso, já deu aquela entrevista ontem, esclareceu muitas coisas. Quem quer acreditar acredita, quem não quer é sempre assim. Isto não é uma questão de acreditar, Dio Mantino. É uma questão factual, Dio Mantino. Isso não é acreditar. O Dio Mantino acha que o Ministério Público e a Autoridade Tributária sabem quanto é que vale um jogador no mercado? Acha que ele sabe, Dio Mantino? Dio Mantino, vamos falar a sério. Acha que sabe, Dio Mantino? Essa conversão... Para mim não... Pois me interessa o João Malheira quer aqui definir os jogadores. Não, 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 não! Por mim! Calma! 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 Mas temos de fazer agora aqui uma curta pausa. Já respondo. Eu tenho mesmo que ir para intervalo. Luís, Luís, eu tenho mesmo que ir para intervalo. Luís e Diamantino, eu tenho mesmo que ir para intervalo. Já vamos continuar esta nossa conversa. Até já. Voltamos a este especial CM com a participação de um... Meus senhores, o programa, o intervalo já acabou. Voltamos a este especial CM com uma participação especial. Não é um convidado especial, é uma participação especial do Luís Filipe Vieira, que quer dizer agora uma coisa... Não, não, eles falam, não tem de dizer, mas no final eu falo. Nós temos muito, muito, muito pouco tempo. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Absolutamente, Pedro, força. Não sei se o presidente Luís Filipe Vieira quer falar nisso. Creio que era um projeto que ele tinha na gaveta, e não sei se é execuível, atendendo às dificuldades, está a atravessar o mundo, infelizmente com esta guerra, que não nos abandona, e com a pandemia, que continua os seus efeitos, que é a questão da cidade esportiva. Se acha que é viável ou não o Benfica poder sonhar com esse projeto, eu bem sei que é um projeto, está ainda no papel, se o Benfica tem condições para sonhar e ambicionar dar esse passo, até porque as modalidades que tem, e creio que dentro da cidade esportiva teria... Não, tem nada a ver com a cidade esportiva. Caixa reformou o Campos para as modalidades. Sim, aquilo era um projeto que começou comigo e com o Ferreira, nós fomos ver o terreno, é um terreno da Estamo, tivemos uma reunião com o presidente da Estamo, mas depois, marquei uma reunião passado 15 dias ou 3 semanas para estar com ele novamente, mas depois começámos a fazer contas e foi um projeto que foi logo sombado por mim e por Domingos e com o Miguel. Não valia a pena estar a pensar naquilo. Porque era um investimento muito elevado. É porque tudo o que fosse tínhamos de reter ao futebol. Ah bom, que as modalidades não têm... A propósito de modalidades, muito rapidamente, fez ou não um acordo, não sei se pode chamar secreto, com o Frederico Varandas sobre as modalidades. Já não dá tempo para isso. Não, não, não. Não, não. Vai, falem lá o vídeo. 30 segundos, 30 segundos. Fez ou não um acordo com o Frederico Varandas sobre as modalidades? Não, o Frederico Varandas é que telefonou para mim para nós nivelarmos a matéria salarial. Baixar o teto salarial das modalidades. Foi o Frederico Varandas que falou consigo. E encontraram-se? Encontrámos eu, encontrámos eu e... responsáveis do EFIC e responsáveis do esporte. E uma espécie de pacto não agressão, certo? Sim, pacto não agressão também. Muito bem. Há que as modalidades atingiram hoje um montante. É verdade. Há para qualquer clube que é complicado. E esse pacto não agressão resultou? Acho que por menos... Acho que sim. Acho que tem sido cumprido. Tanto o Benfica como o Sporting cumpriram. Sim, senhor. Luís, gostei muito de o ter aqui. João, precisa... Eu queria apenas dizer o seguinte. Depois de ouvir ontem o ex-presidente do Benfica, depois de ouvir hoje, a minha convicção é que é cada vez mais necessário, num ano de resto de capital, importância este que se aproxima, no que diz respeito ao futebol, e não apenas, reforçar o apoio ao presidente Rui Costa. E espero que todos os benficistas o venham a fazer. Sim, senhor. Chegámos ao fim deste especial. Posso? Tenho que falar. Faça favor. Eu mais um bocadinho não consigo acabar o programa. Vou na linha do João. E há uma coisa que é importante e os benficistas nisso têm que entender, que tem que dar tempo ao Rui também. Ou seja, não podem exigir ao Rui de um momento para o outro que as coisas saiam a 100%. O trabalho que ele está a fazer, o trabalho que ele está a fazer, na minha ótica, está a ser perfeito. Está a ser perfeito. Está a ser bem feito. Há coisas que ele sequer não faria. Ele está a fazer, mas acho que está a ser bem feito. Acho é que a família benficista tem que estar devidamente unida. Não pode, por se aparecer um resultado ou outro menos positivo, imediatamente atacá-lo. Não podem fazer isso. E aquilo que me daria mais gozo, como benficista, é ir festejar, na realidade, o título de um próximo título. E para mim, para terminar definitivamente, e que o Rui esteja lá há muitos anos, esteja lá há muitos anos e ganhe muitos títulos, que é a única coisa, porque eu, de certeza, não voltaria lá. Sem limitação de mandatos. Uma última pergunta, Luís. Vai à Assembleia Geral do Benfica da manhã ou depois da manhã? Não estou cá. É amanhã. É amanhã. É amanhã na quarta-feira. Só por causa disso não vai? Não, não posso mesmo. Ok, ok. Mas não posso também fazer um apelo. João, permite-me só fazer um apelo. Ai, que isto não vai acabar. 10 segundos, Pedro. Em Matozinhos, estava de casa do Benfica, há um grande derby. Os benfiquistas têm que ajudar a equipa de handball da Benfica, que foi campeã, conseguiu conquistar um título europeu, e deve a Luís Filipe Vieira, porque ele contratou Alexis Borges, um jogador decisivo. Deixa-me dizer uma coisa, Luís. Gostei muito da entrevista de ontem e gostei muito que estivesses aqui também esta noite. Muito obrigado por isso. Mas olá, a verdade dói, João. Puxa saco, a verdade dói. Muito bom. Deixem-me acabar o programa, meus senhores. João, de turpas a verdade. Deixem-me acabar o programa. Não bastas de ouvir. Mariana Vel. Boa noite. Ligador a partir de agora contigo. Boa noite. Muito boa noite. Uma ligadora especialíssima.